Música Ei, solta um par de maraca pra sair daqui Foi porque pulou a música, bora de novo Jô, volta Música Cadê o que eu vou, a culpa é verdadeira Tira o mal olhado, a culpa é verdadeira Cadê o que eu vou, a culpa é verdadeira Cadê o que eu vou, a culpa é verdadeira Cadê o que eu vou, a culpa é verdadeira Tira o mal olhado, a culpa é verdadeira Cadê o que eu vou, a culpa é verdadeira Cadê o que eu vou, a culpa é verdadeira Luís, alzaria de Zé Paz, senhora, o povo de anjo, que faz o contê-lo em sua terra, que eu te vejo, que eu te vejo, que eu te vejo, que eu te vejo. Galho de Pio, eu vou, da restadeira, e dá pra olhar, culpa é verdadeira. Galho de Pio, eu vou, da restadeira, e dá pra olhar, culpa é verdadeira. Galho de Pio, eu vou, da restadeira, e dá pra olhar, culpa é verdadeira. Galho de Pio, eu vou, da restadeira, e dá pra olhar, culpa é verdadeira. Galho de Pio, eu vou, da restadeira, e dá pra olhar, culpa é verdadeira. Galho de Pio, eu vou, da restadeira, e dá pra olhar, culpa é verdadeira. Galho de Pio, eu vou, da restadeira, e dá pra olhar, culpa é verdadeira. Galho de Pio, eu vou, da restadeira, e dá pra olhar, culpa é verdadeira. Galho de Pio, eu vou, da restadeira, e dá pra olhar, culpa é verdadeira. Obrigado.